Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, 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 delícia Nossa! A galera começou a dançar E passou a menina mais linda Tô com coragem e comecei a falar Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, vai me mata Que delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, vai me mata Nossa Nossa, assim você me mata Nossa, assim você me mata Nossa, assim você me mata Obrigado.